Bom dia a todos, boa noite, boa tarde. Prosseguindo aqui, eu tinha feito o recorte para encaixe superior nessa viga aqui, que se não me engano é a V2, V1 aqui, segue o cursor aqui, V2. E aí as duas vigas têm a mesma altura, então consequentemente se eu fiz o recorte para encaixe superior, eu tenho que fazer também o inferior, se não encaixa só em cima, embaixo não, tá? E esse aqui é um exemplo de união com essa chapa, então eu tenho uma chapa aqui desse lado e uma outra chapa no fundo, tá? Eu vou tentar demonstrar. Então eu tenho aqui, ó, na viga, nessa viga V2 aqui, ó, tenho aqui na esquerda e tenho aqui também na direita, tá? Deixa eu voltar. Então, ó, eu tenho aqui dois furos, deixa eu fechar aqui, eu tenho dois furos aqui, aqui, ó, e aí eu gerei de maneira automática as duas vistas, deixa eu abrir aqui. Então, ó, o ideal é esse nível aqui de detalhamento, então perceba que eu tenho essas duas vistas aqui, uma lateral e outra frontal, vai depender da referência. Tá? Aqui, ó, eu tenho a perspectiva, então viga V1, viga V2, então a viga V2 está apoiada na viga V1, tá? E aí eu tenho aqui essa chapa e do lado de cá essa chapa. Aqui, ó, vai parafusos, tá? Consequentemente a alma da viga V2 tem que ser, tem que ter os furos, né? Eu tenho que furar. Tá? Então, nessa alma aqui eu tenho que ter furos e aqui, ó, segue o cursor, eu tenho que ter solda, tá? E aqui, ó, que é melhor para ilustrar. Então, perceba, eu tenho a viga V1, tá? E eu tenho a viga V2 apoiada na minha viga V1. Então, aqui, ó, primeiro eu tinha feito esse recorte superior e eu fiz o recorte inferior. Perceba que como tem a mesma altura, se eu fiz em cima e não tivesse feito embaixo, não encaixaria, tá? Não conseguiria chegar essa viga para dentro aqui, a V2, tá? E aí perceba, eu tenho a chapa aqui, ó, então a chapa, sai o cursor, sai daqui, vai até na alma aqui. Então, perceba que tá tocando. Então, aqui, ó, na viga V2 eu tenho que ter dois furos, tá? E pra poder passar os parafusos, então eu passo um parafuso aqui, outro aqui. Faço, é, faço o acabamento. Finalizo com porcas, respectivas porcas e arruelas aqui. E aqui, ó, na viga V1 eu vou soldar. Então, perceba que a viga V1 não encosta, segue aqui o cursor aqui, ó. Então, a viga V1, ela não encosta na viga V2, tá? Existe uma distância aqui, ó, de 10 milímetros, tá? 1 centímetro, né? Então, V1 não encosta em V2, tá? Já essa chapa que tá aqui, ó, onde eu vejo lá no fundo, tá? Essa chapa, ela toca tanto a V1 quanto a V2. Então, a V2 tá apoiada na V1, então a V2 eu tenho parafuso e a V1, na V1 eu tenho solda, tá? Então, é a chapa, de novo, para reforçar, V1 não encosta em V2 e a chapa que vai tocar tanto em V1 quanto em V2, tá? Então, o detalhe tá aqui, ó. E aí, perceba que essa chapa não é centralizada, tá? De acordo com os manuais, né, ou manual específico da Gerdau Assuminas, eu não centralizo essa chapa aqui, tá?